Promover a direção defensiva e a conscientização em vias urbanas são ações fundamentais para um trânsito seguro. Por conta de ações da Secretaria de Mobilidade Urbana, Jacareí reduziu em mais da metade o número de mortes no trânsito. De acordo com o banco de dados InfoSiga, que monitora acidentes de trânsito em 645 municípios do estado de São Paulo, a cidade de Jacareí reduziu em 57% o número de acidentes fatais em vias locais da cidade, passando de 19 vítimas em 2019 para 8 em 2020. Vários fatores foram importantes. Nós temos um tripé no trânsito, que é a educação, engenharia e fiscalização. Então esses três fatores combinados fazem o trânsito melhor, além da participação dos motoristas, que é muito importante, que na verdade eles fazem com que o trânsito seja seguro, respeitando as leis e consequentemente evitando acidentes. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, salientou em participação no programa Bom Dia Jacareí, como as medidas promovidas pela Secretaria auxiliaram a redução do número de vítimas fatais do trânsito. A gente na gestão pública é obrigado a trabalhar com os indicadores e trabalhar para que a vida seja preservada em primeiro lugar. Então várias das ações que nós implementamos ao longo do ano, começando lá com o bolsão de motos para separar a moto de carro, depois saímos de 3 km de ciclovia para 15 km de ciclovias, a rota de cargas pesadas, tirando os caminhões do centro, o próprio corredor de ônibus, separando carro e ônibus. Então toda essa organização do trânsito, em que pese algum desconforto no começo e até por muita desinformação, provou-se que estavam corretos. Apesar da queda no número de vítimas, as estatísticas apontam que das oito mortes registradas em 2020, seis foram de motociclistas, sendo necessária uma atenção maior dos condutores deste modal para evitar acidentes. Aumentou muito o número de motociclistas depois que iniciou a pandemia. Já era um número grande, porém agora também, como virou um meio de transporte bem em conta, a necessidade das entregas, então aumentou muito a quantidade. A velocidade dos motociclistas está muito além, a quantidade de motociclistas que estão andando com a velocidade além do permitido é alta. Então melhorando a velocidade, acredito que vai reduzir bastante, dá tempo de reagir diante de algo inesperado. A agente Ketlin também ressalta a importância da solidariedade no trânsito para que Jacareí continue diminuindo o número de acidentes. Então, o que ainda falta são essas pessoas que ainda têm esse comportamento periculoso, o comportamento ainda individualista. A gente tem que pensar no trânsito como um coletivo, não só os motoristas, os ciclistas, é um todo envolvendo até mesmo os pedestres, as crianças fazem parte, ainda com não tanta consciência sobre a responsabilidade que têm, a participação que têm, mas a gente é responsável por eles também, os animais fazem parte também do trânsito, então a gente tem que pensar no coletivo. Mudando essa visão da nossa participação dentro de um coletivo, com certeza a gente reduz e continua melhorando esses números. Tchau. 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 Tchau.